Querida Lia, gostaria de te contar que eu me orgulho muito de você. Me orgulho de suas versões e de todas as suas evoluções, que foram muitas. Foram tantos desafios que você já viveu, que só de parar pra pensar já dá aquele calafrio. Mas foram essas experiências que foram te dando camadas e que te fazem ficar mais forte, igual uma árvore. Árvore esta que precisa ser regada, para assim poder viver suas novas fases. Sempre sabendo que servirá de experiência e de aprendizado para sua constante evolução. Essa é você, que faz de qualquer canto um lugar para fazer sua arte. Quando tu danças no meio da ciranda, tua saia linda é luz. Vou plantar naquela roseira pra você e tu vens não deixar de vir. Vou passar aquele café bem forte e tu vens não deixar. Vou plantar naquela roseira pra você e tu vens não deixar de vir. Vou passar aquele café bem forte e tu vens não deixar. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto